E aí pessoal, a pedidos de vocês, vou falar um pouco sobre o custo de vida aqui na cidade. Eu tô aqui na cidade vai fazer sete meses, como eu já falei em outro vídeo, e o custo de vida aqui é um custo de vida mais baixo em relação a grandes metrópoles, né, aqui por exemplo não é a capital de Santa Catarina, mas a gente tem um custo de vida aqui um pouquinho menor, né, do que as capitais, embora aqui seja a maior cidade, a cidade mais populosa do estado. Joinville tá em crescimento, é um crescimento grande, retomada de empregos, né, voltou agora a um patamar que tava antes da crise, como eu já falei em outro vídeo, não se iludam muito porque a maioria dos empregos, diria, 80% das vagas aqui são abertas na cidade, são vagas só pra quem tem escolaridade aí de ensino fundamental, ensino médio, se você tem o ensino técnico, o ensino superior mais especializado, essas vagas elas não aparecem com muita frequência não, tá, mas a nível de produção, trabalhos temporários, tem muito aqui na cidade. O custo de vida aqui, muita gente perguntou sobre bairros, aluguéis, né, eu vendi o apartamento que eu tinha no Rio, mas eu não comprei nada por aqui ainda, embora, claro, né, aqui é muito mais barato do que no Rio de Janeiro, se você for comprar um apartamento, mesmo que seja no centro aqui de Joinville. Então, custos de vidas aqui em relação aos bairros América, Costa e Silva, Boa Vista, né, que são os principais, assim, da cidade, é médio, tá, vou dizer médio porque vou levar em consideração a cidade onde eu morava, que é o Rio de Janeiro, e uma casa de dois quartos lá numa área considerada comunidade tá custando em torno de 650, 700 reais, e aqui num bairro bom, né, num bairro Costa e Silva, por exemplo, é, você acha aí apartamento tá alugando por 700, 750 reais, mobiliado já. Então, é um custo de vida bem menor, né, se comparado a grandes cidades, e você tá morando numa zona de mais tranquilidade, uma zona de mais conforto, porque você não tá apegado àquele trânsito de uma grande metrópole, sabe, aquele problema todo de violência, de transporte, de qualidade pública, né, em geral. Aqui as coisas funcionam mesmo que devagar, tá, a parte de saúde aqui é boa, saúde pública aqui não é ruim, embora tenha problemas, é, às vezes as pessoas reclamam de barriga cheia aqui, elas reclamam demais e sem saber como é a situação no restante do país, sabe. A educação aqui é muito boa, tá, a educação pública não é perfeita, claro, mas é, tem muita qualidade aqui, é, os CIs são muito premiados aqui também, os professores de CIs, eles, eles são muito bons e de vez em quando aí sai reportagem na TV em relação a isso. É, voltando à parte do custo de vida, né, principalmente em relação à moradia, aqui tem bairros que são considerados mais distantes aqui, mais baratos, né, que é onde a maioria do povo de fora vem, que é Jardim Paraíso, Adhemar Garcia, né, Fátima, esses bairros são Paranaguamirim, né, esses bairros são mais distantes, assim, e tem um custo de vida um pouco menor também, custo de moradia em torno de 500 a 600 reais ali de aluguel que você arruma. Aqui tem muito aluguel que é direto com o proprietário, né, então você às vezes pode arrumar um negócio bom se você pretende vir pra cá, é, e não tem documentação, né, às vezes pra entrar em uma imobiliária. Tem poucas imobiliárias aqui na cidade, também a cidade não é grande, é, eu tô alugando por uma e, assim, a documentação foi normal, eu acho que foi exigida até demais, sabe, do que, do que o necessário, mas a gente entende que essa parte burocrática é pra segurança de todos os lados, né. Então, eu acho que eu tenho conseguido responder a vocês nesse vídeo e deixa aí nos comentários caso tenha alguma dúvida aí em relação ao custo de vida, que eu vou estar tentando responder vocês da melhor forma. Então, pessoal, valeu, obrigado por assistir e até a próxima.